Afinal de contas, o que é a teoria construtivista? É uma teoria de aprendizagem que consiste em considerar que o conhecimento se dá por meio das interações entre os sujeitos e o meio. Considera ainda que a escola deve proporcionar métodos para que essa aprendizagem seja construída por meio dessas interações. O professor é o mediador e acredita que cada sujeito aprende ao seu modo. E como funciona a teoria construtivista na prática? Salas com menos estudantes. Professor com o mediador do processo de aprendizagem. Salas em formato de círculos. Aprendizagem para além da sala de aula. A família presente na escola. E instrumentos diferenciados de avaliação. Como trabalhar o construtivismo na educação infantil? Na educação infantil, nós consideramos a criança como protagonista do aprendizado. Nós instigamos a curiosidade para que ela aprenda a aprender. A ideia é construir o conhecimento a partir da experiência. O professor é o mediador desse processo. E as atividades envolvem muita conversa, tentativa e erro, discussão e formulação de hipóteses. O professor é o professor. 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 E aí